O Fluminense entrou com o futebol de Jefferson, Carlinhos, Luiz, Marcelo, Mazola e Paulo Afonso, Pires, Bobô e Renê, Anderson, Ezio e Paulinho. O campeão piauiense de 1991 com o futebol de Rocha, Osmarildo, Totonho, João Carlos e Pedrinho, Nica, Josevaldo e Jorginho, Leonardo, Levi e Assis. Logo no comecinho do jogo, o meio campista Bobô realiza a boa jogada, passa o ponta esquerda Paulinho, que entra na área e é derrubado pelo zagueiro de Picos, Osmarildo. O árbitro cearense Marco Antônio Colares Brasil marca a penalidade máxima para a cobrança o centroavante Ezio. Bola no canto, goleiro no outro. Aberto o placar no estádio Albertão. Fluminense 1, Picos 0. Leonardo realiza excelente jogada, passa a Jorginho, Jorginho entrega a Nica, que avança, devolve a Leonardo, Leonardo dá um traço bonito no zagueiro do Fluminense e chuta para o fundo da meta, fazendo um gol laço. Sociedade Esportiva de Picos 1, golaço de Leonardo, Fluminense e Carioca também 1. O segundo gol de Picos estava amadurecendo e aconteceu. Pedrinho com classe, com categoria, passa a Leonardo, que chuta para o fundo da meta, fazendo Sociedade Esportiva de Picos 2, Fluminense do Rio de Janeiro 1. Reveja o lance, o bonito gol de Leonardo com a jogada de Pedrinho. O Fluminense voltou bem melhor para o segundo tempo. Bobô passa ao lateral esquerdo, Paulo Afonso, que levanta na cabeça do centroavante Ezio. Ele sozinho coloca para o fundo da meta, fazendo o Fluminense 2, Sociedade Esportiva de Picos também 2. O Fluminense se aproveita da ausência do zagueiro Totônio, que havia sido expulso, e consegue marcar o terceiro gol. Wagner, que havia acabado de entrar, faz Fluminense 3, Sociedade Esportiva de Picos 2. O Fluminense consegue marcar o seu quarto gol. Bobô tenta encobrir o goleiro, a bola toca no travessão, e na sobra, Wagner, novamente, faz Fluminense 4, Sociedade Esportiva de Picos 2. Reveja o gol. O gol de Lidoaio! O gol de Lidoaio!